Raipadas Bebê Cheirosas, gostosas, elas roubando uma cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de baby, mas gostam da bagaceira Com um drink de água da chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram um paredo Oh, bebê, é a última que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando Oi, de ladinho, coraçãozinho, coraçãozinho Pra quem tá filmando Dá um sonhinho de mamãe Ah, bebê! Acertando, 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 de lá de coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando.